Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu tenho o prazer de trazer uma entrevista com o Gustavo Lobo. Tudo bem, Gustavo? Como é que tá? Tudo bem, Rafael. Obrigado pelo convite. Tô bem, tô ótimo. É, por aqui também tá tudo bem, tudo ótimo. Pessoal, o Gustavo, ele é investidor há mais de 20 anos, ele já trabalhou em corretoras de valores e já foi sócio de empresas que administra o dinheiro de outros investidores, sendo que nos últimos 10 anos ele tem se dedicado a ajudar pequenos, médios e grandes investidores a investir melhor o seu dinheiro através do seu blog, do seu canal no YouTube, na sua página no Facebook. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e vamos começar essa entrevista te perguntando como que tudo isso começou, como é que tu te interessou pela área financeira de investimentos, como que tu chegou até aqui. Ok, vamos lá. Na época, 1995, 96. Pássimo, eu estudava História numa Universidade Federal e meu tio me chamou pra trabalhar com ele. Bom, um garoto, um moleque e de repente com salário. Pouco tempo eu comecei a ganhar mais dinheiro na empresa dele, porque ele resolveu me pagar por produção, na tal da meritocracia, e isso gerou, acabou fazendo com que eu me estimulasse a produzir mais e gerou uma renda pra um garoto, uma renda que eu não tinha. E aí eu me vi forçado a sair desse curso que eu fazia, porque esse dinheiro que sobrava pra mim, eu morava com os pais, eu fui até o banco pra poder colocar esse dinheiro em algum investimento, porque eu não dava conta de gastar aquele dinheiro, né? Eu nunca fui uma pessoa de querer comprar muitas coisas, né? Então, o dinheiro acabava sobrando e, enfim, saí daquele curso, fui fazer outro curso mais focado na área de administração financeira e me decepcionei muito no banco, porque o tratamento que eu recebi lá foi de pior qualidade. Os produtos que eram indicados à rentabilidade, com o passar do tempo eu percebi que a rentabilidade era muito baixa e que eu queria algo mais. Mesmo a gente hoje, ou sempre, o Brasil teve uma boa taxa de juros, mas naquela época, quando você via o resultado dessa taxa de juros nas suas economias, eu ficava com aquela pulga, poxa, mas será que não dá pra fazer mais? O que eu poderia fazer pra conseguir mais? Eu acho que esse é o diferencial, né? A maioria das pessoas que avançam em determinado problema é que elas ficam perguntando, elas ficam buscando alternativa pra ir atrás de sempre mais. E ali, eu me lembro, depois de um tempo, eu já estava fora da faculdade, comecei a estudar pra fazer novo vestibular e depois de um tempo lá, com aquelas minhas aplicações, eu comecei a precisar na internet. A internet, naquela época, ainda era aquela internet discada, não tinha banda larga. Então, imagina o trabalho que eu tive, né? De ficar ali pesquisando, indo atrás de alguma coisa, de algum conteúdo que pudesse fazer diferença pra mim. Eu me lembro de ter encontrado um único portal pioneiro, um único portal de investidores que tinha no Brasil, que era o chamado Invest Shop, onde eu fiz vários amigos, carregam até hoje, muitos deles viraram profissionais do mercado, assim como eu, sou analista, alguns viraram analista, enfim. E ali eu tive contato com Bolsa de Valores, com um universo de investimentos que até então eu nem sabia que existia. Aí foi meio que algo que me contaminou geral e daquilo não saiu mais. Eu até diminuí a minha produtividade tanto que eu ficava ali naquele fórum, naquele ambiente, atrás de conteúdo, tentando estudar pra poder investir melhor. E foi aí. Aí eu tirei o dinheiro do banco e, de cara, do banco ali, naqueles fundos de renda fixa, dali já foi pra ações, direto. Foi um salto quântico, assim. Mas que foi importante, eu fiz errado, não aconselho isso a ninguém, na época eu fiz errado, mas foi importante porque me forçou a ir atrás do conhecimento pra entender o que eu tinha feito com aquelas ações. Dali pra frente foi estudar, foi entrar de cara no mercado, me formei de novo em outra faculdade. De novo não porque eu não cheguei a formar, né? Mas terminei a faculdade e caí no mercado como profissional mesmo da área financeira, me tornando aí analista, fazendo uma carreira. Acho que esse foi o começo. De bola, de bola, é um começo e tanto, né? Isso durou o quê? Uns cinco, seis anos? Olha, já teve várias passagens, assim, na minha vida de aprendizado. Isso daí, essas primeiras ações que eu comprei, foi em 98, mais ou menos. Então, posso dizer que ali foi o início da minha vida como acionista em bolsa de valores. E de lá pra cá, quer dizer, isso veio perdurando e com o tempo eu fui adquirindo conhecimento. Com o tempo eu fui estudando, fui entendendo o que eu tinha feito. Estudei análise técnica, comecei a estudar análise fundamentalista. Muitos dos livros eu tive que importar porque não tinha aqui no Brasil. Isso também foi bom porque me forçou a aprender inglês, né? Porque eu não sabia inglês, mas já comprava os livros e me forçou. Eu me lembro até hoje, eu importei na Amazon um dicionário em inglês desse tamanho. Por quê? Porque eu não conseguia ler alguns livros, aí eu fui importar um dicionário. Agora eu vou ler esses livros. Contratei um professor, na época, particular de inglês, pra me ajudar. E era focado, a gente ia pra aula com os livros e dizia, ó, eu quero aprender isso aqui. E aí, a gente tinha aula em cima daquele inglês técnico que estava dentro daqueles livros. E isso foi durando, esse aprendizado durou. Eu me lembro que quando eu entrei pra faculdade, aí já um pouquinho mais à frente, eu entrei acho que 2000, foi 2000, a gente tinha passado por uma crise em 99, ou seja, o final de 99 foi marcado por uma queda na bolsa generalizada. Eu perdi 80% daquele dinheiro que saiu do banco e foram pras ações, perdi 80%. Ou seja, mais uma vez eu me vi forçado a entender a cagada que eu tinha feito com o meu dinheiro. E me decepcionei muito na faculdade, tá? Fui atrás de professores, mas ninguém sabia nada, absolutamente nada. Muitos dos professores, o que eles me falavam era o que estava naqueles livros, né? Alguns livros mais técnicos que eu tinha comprado, né? E você vai aprendendo aonde? O meu maior desenvolvimento foi quando eu fui pro mercado. Aí você entra dentro de uma corretora como profissional, você lida com gente que está ali há 30, 40 anos. Eu trabalhei com um gestor de renda fixa, que foi a minha escola sobre renda fixa. Hoje eu posso dizer que eu sei bastante coisa de renda fixa, porque a minha escola foi trabalhada do lado daquele gestor com mais de 30 anos. Mas enfim, tudo isso. A crise de 2008 foi uma aprendizada. A crise de 2008, eu tinha construído uma casa. Você que é do Homem Imobiliário, eu tinha construído uma casa. Era um sonho, né? Construir uma casa, colocar uma piscina, ter um canil e ter um Rottweiler. Eu fiz isso tudo. Aí veio 2008, uma crise, as ações despencando. Aí eu falei assim, eu vou vender a casa, que era um outro ativo que eu tinha. E eu vendi aquela casa para comprar mais ações. E antes que alguém comente aí, mas o que você comprou na época? Eu comprei duas ações, Marco Polo e Ultrapar. Com o dinheiro da casa. A casa se transformou em Marco Polo e Ultrapar. Ou seja, o mercado, ele te proporciona um constante aprendizado. E foi isso que eu fiz durante vários... Eu superei muito o medo. O medo hoje, acho que é o maior empecilho que as pessoas têm de ir para o mercado. E eu acho que eu consegui superar o medo muito cedo. E esse foi o diferencial para esse crescimento. É uma jornada e tanto que tu teve aí. E com certeza, muito aprendizado. Antes de eu fazer a próxima pergunta, Gustavo. Uma das perguntas que eu recebo bastante aqui no canal é o seguinte. Eu tenho uma casa. Era o seu caso também. Tinha uma casa. E a pessoa pergunta, será que vale a pena eu vender essa casa para investir em outras aplicações? Em outros ativos? Foi algo que tu fez? E eu tenho certeza que o teu conhecimento pode embasar um pouco essa resposta. Qual que é a tua opinião sobre isso? Minha opinião, veja bem Rafael, como eu sou um cara, eu sou analista, sou um cara técnico. Do ponto de vista assim, eu não tomo decisão baseado, quer dizer, óbvio, eu tomo decisão baseado no desejo, no gosto, ok? Mas desde que eu esteja pautado ali por dados técnicos para dizer, ok Gustavo, você está fazendo isso puramente por gosto. Porque de acordo com os números não é o que você deve fazer. Eu já fiz vários cálculos sobre o retorno imobiliário. Vários cálculos com dados que nós temos disponíveis. Aonde? Dados do Banco Central, dados da FIPSAP. O que acontece? Por exemplo, e a conclusão que se chega é o seguinte. Todo ativo de renda variável, porque imóvel é um ativo de renda variável, as pessoas acham que é renda fixa, o imóvel sempre sobe. Imóvel é reserva de valor, porque você esquece. Isso é mentira. Se você pegar dados do Banco Central, eles calculam um índice e deflacionam esse índice. De 2012, se eu não me engano, agora as datas fugiram um pouco, mas de 2010 ou 2012, não sei, até 2017, o preço dos imóveis deflacionados caiu. Ou seja, os imóveis perderam para a inflação nesse período. Ok, foi um período negro, foi, mas você perdeu dinheiro se você tivesse imóvel. Então esses dados mostram o que? Imaginar que comprei um imóvel, pronto, agora eu estou seguro, vou ganhar um aluguel ou o que quer que seja. Eu fiz esse investimento. Minha vida está tranquila? Não, você pode ter uma perda de valor lá na frente em função da inflação. Dito isso, o investir em imóvel para alugar, que não foi sua pergunta, mas só complementando, você tem uma rentabilidade, você tem um ativo de renda variável e uma rentabilidade abaixo de outros ativos do mercado. O que eu quero dizer com isso? O retorno do aluguel sobre o preço do imóvel nos grandes centros, há um tempo atrás, girava em torno de 0,45%. Rio, São Paulo, Porto Alegre, 0,40%, 0,45%. Um imóvel comercial pode ter uma rentabilidade um pouco maior. Sobre esse valor ainda incide, imposto de renda, aquela coisa toda. Isso é menor do que a poupança, então não precisa dizer mais nada. E você ainda está em um ativo que pode ter o seu valor oscilando. Eu tenho amigos corretores e às vezes a gente bate alguns papos e ele fala, olha, recentemente teve imóvel que eu vendi por R$750, o cara foi revender e só conseguiu R$650. Ou seja, o mercado imobiliário sofre, ele tem variáveis que fazem com que ele sofra. Ok, mas e o imóvel próprio? O imóvel próprio você tem que ter a ciência do seguinte, ele vai sofrer, óbvio, qualquer influência de mercado e variação do seu preço. Mas você não compra para vender, você compra para morar. Ok, então você não está preocupado com a valorização do ativo, perfeito. Mas você tem que ter a ciência de que você mora em R$500 mil, você mora em R$300 mil. Você mora em cima desse dinheiro, por quê? Porque isso é um ativo que você poderia fazer dinheiro. Quando você compra para morar, eu não chamo de ativo, porque isso não é ativo. O que é a definição de um ativo? É tudo aquilo que pode gerar renda para você, ou através de valorização, ou através de juros. Ah, mas minha casa valoriza. Isso eu acho que as pessoas dizem para acalentar a alma. Por quê? Ok, tu vai vender? Não, não vou, vou morar nela para o resto da minha vida. Então não adianta se ela vai valorizar, você não vai valorizar. Tu não vai vender? Então você imobilizou aquilo. Eu tenho por mim que não moro mais em nada próprio. Imobilizar hoje R$500 mil num país que tem uma das maiores taxas de juros real do planeta, eu acho bobagem. Eu prefiro pegar esse dinheiro, colocar ele rendendo, colocar ele em produtos, nem de tanto risco, mas que vão me dar um retorno suficiente para eu pagar o aluguel no mesmo tipo de imóvel que eu moro. Então se eu moro num imóvel de R$500 mil, e aí a pessoa, ah, vou morar de aluguel. Aí não morar de aluguel, ela quer morar num de R$700 mil. Não, se eu vou morar de aluguel num mesmo imóvel de R$500 mil, não justifica, ou seja, você perde dinheiro comprando um imóvel ao invés de morar de aluguel. Só que aí se sobrepõe aquilo que eu falei no início da resposta. Bom, a pessoa quer ter o imóvel, ah, eu quero ter. Bom, se você quer ter o imóvel, nada supera o fato de você, ok, você vai ter o seu imóvel, mas vai pagar por isso, vai pagar para ter o seu imóvel. Esse é o ponto principal. E se você financiar essa compra, aí Rafael, eu acho melhor a gente nem entrar nesse assunto, porque o país dos maiores juros do mundo, ou um dos maiores juros do mundo, né, se você ainda resolve financiar e pagar esses juros para ter o imóvel, aí a conta fica muito prejudicial para o seu lado, ok? Então, morar de aluguel hoje, se você... Eu brinco o seguinte, sai mais barato você pagar um psicólogo para aceitar a morar de aluguel do que pagar o custo de ter a casa própria. Principalmente que esses ativos subiram muito de preço. Com certeza, com certeza. Os imóveis subiam bastante. E, na minha visão, tem formas de ganhar muito dinheiro com imóveis, assim como tem formas de perder muito dinheiro com imóveis. Então, em relação a comprar um imóvel para morar, investir... Tu falou bem ali em relação a comprar para morar. Se você quer comprar para morar, show de bola, é uma decisão, é uma escolha. E, em relação a investir para alocação, tem formas de fazer essa questão da alocação ser viável. Uma vez que, por exemplo, Gustavo, se tu comprar um imóvel que tu comentou aí que custa 500 mil, se tu encontrar uma forma de comprar ele por 250 mil e conseguir o mesmo tipo de alocação que tu conseguiria com o de 500, tu vai fazer esse 0,5 se tornar 1%, talvez 1,5%, e aí pode começar a ser viável. As pessoas não conhecem a forma de comprar mais barato, ou enfim... Mas aí, o que acontece? Você está transformando a pessoa num investidor. Quando ele é investidor, ok? Você não discrimina nenhum ativo. Se aparece uma forma de você fazer dinheiro com o imóvel, comprando com desconto e vendendo no preço de mercado, aí, ok, vai fundo e aí eu estou dentro. É, aí você está sendo investidor. Inclusive, eu citei o aluguel quando você compra preço de mercado para poder colocar no aluguel. E isso aí inviabiliza. Agora, se você tem meios de conseguir comprar esse imóvel, de negociar esse imóvel realmente com preços que se justifiquem, com o tal do desconto, é tudo a relação preço e valor, né? Que a gente fala sempre como investidor. Com certeza, com certeza. E, uma vez, se posicionando como um verdadeiro investidor, conseguindo esse tipo de desconto, ou ainda conseguindo agregar valor para o imóvel, vamos supor que tu faça uma construção ou uma reforma, aí tu te posiciona de uma forma diferente. E, com certeza, tu simplesmente comprar um imóvel pelo valor de mercado e deixar ele alugando, é bem provável que vai ser mais vantajoso tu deixar o teu dinheiro na poupança do que fazer esse negócio, porque o valor do imóvel aumentou bastante, o valor de locação chegou a reduzir, porque tem menos pessoas querendo alugar, acabam morando com essas famílias, com seus pais. Então, é um mercado que... O mercado imobiliário, de fato, ele caiu um pouco e muitos investidores, embora consigam bons descontos, nem sempre é fácil encontrar esses bons descontos. Mas vamos mudar um pouquinho do assunto e eu quero trazer um pouco mais da expertise aqui do Gustavo para a área da renda fixa e para a área da renda variável mais focado nas ações e nos investimentos de fundos imobiliários. Gustavo, tem um vídeo que tu fez recentemente onde tu diz que investir apenas na renda fixa não vai deixar você rico. Explica melhor para a gente um pouco dessa questão. Tá, é verdade. Por quê? Existem três variáveis para a sua liberdade financeira ou para a sua riqueza, tá? A primeira delas é quanto você guarda de dinheiro. A segunda delas é o seu planejamento, ou seja, o tempo. A terceira delas é a taxa que você consegue no mercado. Para a maioria das pessoas, aumentar a quantidade de dinheiro que elas poupam é difícil. Por quê? Porque elas trabalham, têm o salário fixo e têm os seus custos fixos. Significaria abrir mão de gastos, talvez gastos até que não são possíveis, tá? De elas reduzirem. Então, assim, eu confesso que várias pessoas que eu já ajudei têm muita dificuldade em reduzir gastos até mesmo orçamentos apertados. Então, produzir sobras a mais é um pouco difícil. O segundo ponto é o prazo, né? O segundo ponto é o tempo que elas querem atingir o objetivo. Até qual o prazo que elas desejam atingir a liberdade financeira. Então, sei lá, 20 anos, 30 anos. A taxa, quando você vai para a renda fixa, você trava a taxa. E na renda fixa, tem um detalhe muito importante. Na renda fixa, você aplica dinheiro em troca de uma taxa. Você compra um título, um CDB, e só vai ser remunerado pelos juros. Ou seja, você travou também aqui. Você já é travado pela quantidade de dinheiro que você consegue poupar. Você já é travado pela taxa. Você só sobra o tempo para você conseguir tua liberdade. Apesar da taxa de juros interna ser alta, a taxa real ser alta, mas hoje nós temos taxas real aí de 5%. Vamos tirar como base o IPCA, tesouro IPCA. Então, você tem taxa real de 5%. Mais uma vez, vamos para a matemática. Quanto que te sobra por mês? R$500, R$400, R$300? Só fazer conta. R$300 aplicados mensalmente por 20 anos, a taxa real de 5%, você não vai deixar ninguém milionário. Você vai ter que arduamente trabalhar por 30 anos para conseguir, sei lá, uma reserva para lá na frente viver, enfim. Quando você investe, seja através dessa compra de imóvel, ou seja, você vai adquirir a expertise para trabalhar com imóvel, ou você vai adquirir a expertise para investir em ações, comprar ações de forma mais lucrativa. Quando você investe, qual é a diferença? O imóvel, digamos que você comprou o imóvel e pôs para alocar. A alocação é a sua renda fixa, porém, quando você compra bem o imóvel, você tem o ganho de capital em cima do ativo. Somente quando você investe é que o ganho de capital em cima do ativo vai te dar o retorno para você se tornar um milionário, para você se tornar livre financeiramente. Então, quando a ilusão que as pessoas têm de que, ah, eu estou no Tesouro Direto IPCA e vou me aposentar por aqui. Ok, você vai conseguir juntar uma grana. Fato, vai juntar uma grana. No final da tua vida, tu vai ter lá 300, 400, 500 mil. Enfim, agora, para aquilo te deixar rico, porque também ali vem comendo várias taxas, vários impostos. Hoje, por exemplo, ações, vocês vendem de imposto de renda. Então, você pode construir patrimônio em ações, se aposentar e não pagar nada de imposto de renda. Basta você seguir as regras contábeis e da lei. E outra, se você investe 100 mil hoje em imóvel, em ações, você corre o risco desses 100 mil virarem 200 com a valorização do ativo e ainda receber, no caso das ações de dividendos, no caso do imóvel, o aluguel. Mas você tem que entender como funciona e aprender. Comprar com preço diferenciado, com desconto, comprar a ação na hora certa. Então, se eu faço esses vídeos, inclusive são os vídeos que a gente acaba tendo mais, eu acabo tendo mais comentários e é preciso até explicar, porque é difícil para a pessoa, quando alguém, de forma técnica, de forma matemática, desmonta uma crença. O fato... E quem me disse isso? E quem me disse isso? Eu aprendi isso, não foi no chute, foi esse gestor. Ele falou assim, olha, eu ponho 100% do meu recurso em renda fixa. Eu compro título público. Só, Gustavo, eu tenho ciência de que eu preciso guardar cada vez mais dinheiro para eu conseguir um montante em que aquela rentabilidade do título público possa me sustentar. Eu sei disso. Ele fala. O fato só de você estar comprando IPCA a mais... O Tesouro Selic perde para qualquer CDB que pague 100% do CDI. Perde para qualquer LCI que pague mais de 90% do CDI. O Tesouro Selic. Os outros não é renda fixa. A taxa varia. Se a taxa varia, o PU do título varia. Então, isso não devia chamar renda fixa. Mas, está lá, renda fixa. Não é renda fixa. Então, tem risco. Se você compra IPCA a mais 5 hoje, aí vem um governo, a inflação dispara, o título passa para IPCA a mais 8 e fica até o vencimento, as pessoas têm a ilusão de que é o garantir 5%. O mercado está pagando 8, cara. Então, é uma ilusão achar que essa renda fixa vai dar a liberdade para as pessoas. Se você não aprender a usar a renda fixa, você não vai ter essa liberdade, não. Você pode, inclusive, cair do cavalo mais à frente e ter problema. E é por isso que eu faço esses vídeos. Eu fiz a morte da renda fixa. Eu fiz você não vai ficar rico com a renda fixa. Agora, não estou dizendo, longe de mim dizer, que não é para ter dinheiro em renda fixa. Óbvio que é para ter dinheiro em renda fixa. É lógico, eu tenho dinheiro em renda fixa. Todo mundo deve ter dinheiro em renda fixa. Porém, uma parcela do seu capital tem que ir para risco. Por quê? Porque você precisa fazer aquele IPCA mais 5 pular para IPCA mais 15 no ano, sei lá. Entendeu? Você tem que trazer aquela taxa de 5 ao mês, IPCA, desculpa, de 5 ao ano para IPCA mais 15, mais 20 ao ano. E você só consegue isso quando você corre mais risco. A renda fixa não vai te dar isso. Porque se desse, eu estava só na renda fixa. E agora, para fechar a renda fixa, existem ciclos em que ela sim é uma oportunidade. Pré-impeachment, eu liquidei 80% da minha carteira de ações e fui para a taxa pré, que pagava quase 18%. Eu cheguei a comprar IPCA mais 8. Por quê? Por causa de estreia do mercado, do caráter cíclico do mercado e de uma oportunidade. Se eu tenho 18% ao ano na renda fixa, para que eu vou correr risco em renda variável? Ou seja, migrei, a locação foi para a renda fixa, que era uma oportunidade. 18% ao ano, aí sim, você vai conseguir. Só que esse título não tem mais. A taxa despencou. Então, essa oportunidade foi uma janela que aconteceu e agora já não existe mais. Então assim, renda fixa não é tão fixa e acreditar que só porque você compra tesouro IPCA ou tesouro pré todo mês você vai atingir a sua liberdade financeira, desculpa, mas lá na frente você vai ver que não é bem assim. Então nessa parte da nossa conversa aqui a grande lição aqui que eu acho que o Gustavo passou lá no vídeo dele e tentou passar aqui é que tem esses três fatores, né? Que é o capital que tu aloca, o segundo é o tempo que tu aloca esse capital e o terceiro é a rentabilidade. É possível sim ficar rico só na renda fixa se tu alocar muito capital. Se conseguir alocar 5 mil por mês ao longo de alguns anos ou se tu consegue alocar isso por muito tempo 30, 40, 50 anos uma alocação menor. Mas aqui a lição é que uma das formas é aumentando a rentabilidade do investimento e tu precisa ir para a renda variável ou pelo menos uma parte do teu capital precisa ir para a renda variável para conseguir aumentar as rentabilidades que tu recebe sobre o teu dinheiro. E aí eu venho aqui trazer um pouco da expertise do Gustavo para a área de fundos de investimentos imobiliários que tem um pouco a ver com imóveis mas eu acho que tem mais a ver com ações do que com imóveis. Gustavo, nos explica melhor como é possível investir nos fundos de investimento em imóveis. Perfeito. Bom, a maioria deles são negociados na Bolsa de Valores. Tem suas cotas negociadas. para você investir você tem que ter o código de negociação desse fundo lá na Bolsa abrir uma conta numa corretora porque você só consegue acessar a Bolsa através de corretora. Eu vejo muita gente falando eu compro pelo meu banco. Não, você compra pela corretora do seu banco. O banco não acessa a Bolsa. A corretora. Alguns bancos têm corretoras outros não têm e aí eles terceirizam corretoras você nem percebe mas você está fazendo via uma corretora terceira. é só dessa forma que você consegue comprar esses fundos negociados em Bolsa. Agora, com a queda da taxa de juros hoje você tem mensal um ganho real descontado do imposto de renda um ganho líquido não é um ganho livre descontado do imposto de renda talvez aí na casa de 0,6 0,7 da renda fixa depende do produto no fundo imobiliário você consegue algo mais 0,8 alguns fundos chegam a pagar até 1% você tem que fazer uma análise um grande ponto aqui é fundo imobiliário não é renda fixa a renda fixa já não é tão fixa é PCA mais imagina um fundo imobiliário que tem variação na cota e dentro dele os ativos são de renda variável que são imóveis então o fundo ele não é renda fixa ele tem variação na cota você comprou a cota 100% ela pode estar 110% daqui a uns 3, 4 meses por exemplo tem um fundo que eu comprei a 97% a cota está 104% ou seja houve valorização na cota mas esse fundo paga mensalmente um percentual em dividendos que é isento de imposto de renda então assim com a queda na taxa de juros se torna uma boa oportunidade para você tirar uma parte daquele seu dinheiro que estava em renda fixa e jogar num produto para elevar o teu preço médio da carteira o teu foco é ir atrás de rentabilidade anual ou maior anual viu gente anual tem gente que fica procurando a rentabilidade diária já não é o cara o cara comprava imóvel resolve investir em ações e todo dia ele olha para a cotação no preço da ação mas eu duvido que ele ligava todo dia para o corretor dele para saber quanto eram os imóveis quanto vale hoje e hoje você tem que ter como meta uma rentabilidade anual você é investidor eu quero atingir no ano sei lá 20% de rentabilidade que é uma baita rentabilidade e o fundo ele vai te ajudar nisso porque você vai sair de um produto que pague líquido 06 07 e vai para um outro que vai pagar 08 09 depende do fundo que você escolhe então essa função apesar de não ser renda fixa você vai alocar uma parcela da sua renda fixa nesse tipo de produto você faz isso para elevar a rentabilidade média da sua carteira e a compra e venda se dá assim se dá por meio de mercado de ações da bolsa de valores ali no pregão agora muita atenção porque é importante você olhar o que tem dentro do fundo não é comprar as cegas que tipo de imóvel tem lá dentro quem é o locador localização coisas que o Rafael até sabe muito bem é o lixo dele o que está lá dentro enfim quanto que vale aqueles imóveis como é que está a alocação enfim agora uma dica que eu dou aqui que eu gosto muito é começa a analisar fundos imobiliários que tem cotas de outros fundos é o chamado FIC FIC de FIF fundo de investimento em cotas de fundos imobiliários porque que as vezes eu faço isso e gosto muito pela minha falta de tempo às vezes de analisar um fundo quando eu compro um fundo de cotas eu terceirizo para uma gestão a aquisição de cotas de fundos que tem lá dentro os imóveis com isso eu não preciso analisar os imóveis eu passo a analisar somente o gestor eu passo a analisar os dados do fundo eu passo a analisar os dividendos passados ou seja diminui a minha necessidade de análise esses tipos de fundos não tem a chamada o chamado desconto tão grande esses fundos não tem aquela possibilidade de valorização nossa comprar um fundo porque os imóveis estão depreciados estavam sem alugar por muito tempo mas foi feito um retrofit e aquilo vai vai bombar já tem não não existe isso por quê? porque o gestor ele faz a diversificação escolhe os fundos e ele vai ter esse trabalho eu não e aí eu ganho tempo em detrimento em abrir mão de uma pequena rentabilidade maior perfeito? é isso em linhas gerais comprar fundos imobiliários é isso você correr esse risco imobiliário e ter uma rentabilidade isenta de imposto de renda que não pagar imposto de renda é bom demais com certeza com certeza Gustavo muito obrigado pela participação até agora nessa entrevista nós vamos entrar agora na entrevista numa sessão final onde eu vou te fazer algumas perguntas que vão sair um pouco da área financeira ou da área de dinheiro realmente mas também sempre fica um pouco ligada e a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer é qual foi o maior conselho que você já recebeu? o maior conselho que eu já recebi eu já recebi diversos conselhos pasmem eu já tive eu tive diretor eu tive o diretor que eu não esqueço até hoje que o cara era fantástico mas o maior conselho que eu recebi até hoje é estude estude e foi dado pela minha mãe eu acho que foi foi o maior conselho e estudar no sentido amplo tá Rafael não é estudar no sentido de ler todo dia você deve ler sei lá 10, 20 páginas de um livro que te interesse ligado ao que você precisa se você está focado em investir leia 10, 20 páginas de um livro sobre investimento não é ler 10, 20 páginas de Jane Austen e você está preocupado em melhorar os seus investimentos adoro Jane Austen é uma baita escritora mas depende do teu foco a não ser que seja um relaxar e tal porque se você associa o estudo dentro do seu objetivo aí você vai ser bem sucedido concordo totalmente com essa dica estudar é super importante e serve para qualquer área da sua vida quer emagrecer estuda começa a ler livros começa a praticar porque tem também isso né Gustavo da pessoa ficar estudando a vida inteira e não ir lá abrir uma conta na corretora e fazer um investimento por menor que seja ou ir lá e se matricular numa academia começar a fazer academia de fato então tem essa parte de estudar tem também a parte de praticar né vamos para a segunda pergunta então qual hábito você acredita que mais contribuiu para o seu sucesso? exercício físico sério? sério bacana exercício físico todo dia faz exercício físico todo dia eu faço box terças e quintas é porque eu não gosto de academia mas por necessidade eu resolvi entrar e mudou mudou tudo muda a vontade de fazer as coisas muda tudo e quando você se sente cansado é um cansaço muito bom de sentir show de bola é um cansaço que te ajuda a dormir depois ajuda a liberar vários químicos do teu corpo químicos bons né vamos para a terceira pergunta então qual o livro que tu mais deu de presente e por quê? foi Jane Austen porque minha mulher é fascinada com Jane Austen é o livro que eu mais dou eles escrevem sobre o que? a Jane Austen é inglesa ela reescreve romance e quem nunca assistiu O Orgulho e Preconceito que é um filme deve assistir é um filmaço de romance eu dei para ela até uma versão do Orgulho e Preconceito de capa dura e tal e já dei vários da Jane Austen ela adora a Jane Austen eu não sei nem se tem mais livro da Jane Austen para dar para ela então foi o livro que eu mais dei de presente pô legal legal eu não conheço a autora e não vi o filme fantástica maravilhosa é que não é o meu tipo de leitura eu leio mais coisas de investimento e mais coisas ligadas a negócios os filmes que produziam dos livros dela eu já vi todos e na área de investimentos que livro que tu considera uma boa investimento cara tem muito livro da área de investimento é assim até complicado eu falar um só falar uns dois ou três então tá vamos lá cara tem um livro que eu gostei muito que está até aqui chama o olhar de um gestor de um amigo meu que é o Alexandre Pova um gestor mostra ele para nós deixa eu ver se ele sai aqui peraí sai sim peraí agora eu vou eu quero falar está atrás do monitor eu quero falar esse cara aqui tá show de bola está todo marcadão aqui mas eu queria falar o seguinte vou deixar dois livros dois livros um ligado na área de gestão de empreendimento de empreendedorismo porque lembra que a gente comentou que um dos pontos é o orçamento uma das formas a pessoa está lá mas eu não consigo poupar mais eu sou assalariado existem formas de você aumentar o seu orçamento você pode empreender você pode fazer mais dentro da sua empresa para buscar uma promoção enfim então ler livros na área de empreendedorismo acho que é um diferencial e ter um livro esse livro eu fiz a minha mãe ler ela enfim tem uma versão ela comprou um que chama satisfação garantida do Tony Reins esse segundo nome dele eu não sei pronunciar mas foi o cara que fundou Asapos Asapos foi uma empresa de calçado e há recentemente recentemente não há alguns anos foi comprada pela Amazon é um livro que deve ser lido sabe é fantástico eu li ele em dois dias eu acho de tão bom que era o livro e o outro também está aqui cara do Daniel Kahneman esse também é ligado a investimentos mas é uma forma esse ligado a investimentos mas é uma forma de como a gente toma decisões de investimento esse cara ganhou o Nobel de Economia esse livro aqui ele é sensacional realmente é uma obra prima que o Kahneman fez e deve ser lido pense rápido não na verdade é rápido e devagar duas formas de pensar do Daniel Kahneman e ele é um psicólogo um psicólogo ganhou Nobel de Economia cara esse livro tem que ser lido eu já vou ler ele pela segunda vez fantástico show de bola show de bola eu conheço ali o Daniel mas eu não cheguei a ler esse livro específico dele e bom o cara é Nobel de Economia psicólogo e bem interessantes conceitos dele e aquele da Zappo não li ainda do autor ali do criador da Zappos não li ainda mas vou colocar na minha lista aqui também vamos então agora para a próxima pergunta que é qual que é o maior mito que tu enxerga sendo contado sendo ensinado no seu ramo de atuação que tu não acredita que seja verdade existem vários muitos a maioria deles são contados pelo gerente do seu banco pelo seu vizinho ou por algum parente da família o principal mito que as pessoas falam é ah mas é muito arriscado as pessoas desconhecem ah é muito arriscado por exemplo ações ah isso é muito arriscado por que ah vou comprar bitcoin ah isso é muito arriscado e o que não é arriscado é a renda fixa do banco a poupança então assim esse é o maior mito e isso vem enraizado principalmente porque a gente sempre teve taxas altas de juros então os nossos pais viviam daquele daquele juro e e se não e é uma retórica que que faz com que as pessoas acabam indo para o mercado imobiliário como se lá também não fosse arriscado como se tomar dinheiro no mercado a juros para comprar imóvel não fosse arriscado também então assim eu vejo muitos mitos sendo propagados sobre investimentos mas são mais faláceis do que verdade o conhecimento liberta qualquer um então assim eu acho que o maior resumidamente o maior mito é o medo as pessoas têm medo as pessoas têm medo do banco quebrar as pessoas têm medo da corretora quebrar as pessoas têm medo da empresa quebrar as pessoas têm medo até do tesouro nacional quebrar a resposta é assim sim tudo isso pode quebrar pode tudo pode até a tua poupança pode quebrar poupança é seguro não poupança é do banco tá lá é coberta até 250 mil pelo FGC se o banco quebrar ah mas o banco do Brasil não quebra a caixa não quebra não sei cara a Grécia quebrou Itália Portugal ficaram quase quase quebraram foram salvas então assim não tem essa tudo pode acontecer então o maior mito é isso enquanto você tem medo outros investidores estão indo e estão fazendo não tem não tem esse esse receio é isso eu acho que esse é o maior mito não tem medo cara vai vai que o conhecimento vai te ajudar e vai te libertar vamos agora para a próxima pergunta que é imagina que você acordou em um mundo novo e nesse mundo novo você só tem um laptop um notebook 500 reais com você você tem o conhecimento que você tem hoje em dia mas você não tem o seu capital guardado e você tem as suas contas pagas o que você faria nos próximos sete dias como forma de empreendimento para alcançar sua liberdade financeira o que você faria eu investiria esses 500 eu estou com o meu conhecimento né isso eu investiria 500 reais para vender o meu conhecimento via internet como que você faria isso através de um blog sei lá através de site se nesse mundo novo existisse canais como o youtube abriria meu canal enfim sabe compraria tráfego para as pessoas me verem era isso porque é um dinheiro muito pouco para você empreender você precisa empreender em algo que tenha um baixo custo escalabilidade e que eu aproveite o meu conhecimento se você pudesse dar um conselho para um rapaz que está entrando no mercado de trabalho agora que conselho seria esse e por que rapaz olha você está entrando no mercado de trabalho eu diria que faça mais cursos práticos mais específicos e não fica tão focado em MBAs em títulos porque quando eu estou falando da área de finanças porque foi onde eu vivi fiz carreira porque na área de finanças a meritocracia é muito forte às vezes você está dentro de um asset tem aquele cara que tem MBA fala 5 idiomas doutorado o que quer que seja mas você tem um outro ali que saiu do primário mas consegue uma rentabilidade na gestão maior do que aquele cara do MBA aquele cara do primário ele sobe na carreira ok então a meritocracia é muito presente então falando para você que está entrando no mercado de trabalho foca na sua meritocracia estude aquilo que vai gerar valor para o que você faz não foque a sua carreira em títulos eu dei aula numa faculdade de MBA num grande centro ou seja eu estou falando porque eu vivi aquilo a gente tinha que seguir uma cartilha determinada para aquilo ser eleito pelo MEC como um curso eletivo e que ele possa te entregar lá a chancela de você ter o MBA ok de prático na tua vida de trabalho ou seja o que é esse conhecimento vai gerar de valor de retorno financeiro na sua carreira e o que que talvez até essa entrevista gerou de valor para você ou seja uma entrevista de 40 60 minutos de repente gera mais valor para você do que aquele MBA que você cursou óbvio que existem carreiras que se você tem MBA então você está fora é do mercado ok mas foque no que você tem certeza que vai fazer gerar valor para você mais uma vez eu remeto aquele gestor de renda fixa que eu trabalhei do lado que me ensinou muita coisa aquilo ali foi o meu MBA só que sem título eu não recebi um MBA de gestor de renda fixa não foi conversando almoçando com o cara fazendo perguntas o dia inteiro o cara você estava do meu lado o dia inteiro então vá atrás disso que isso vai fazer diferença porque às vezes as pessoas confundem posição na carreira com retorno financeiro tá tem diferença você pode ser um baita diretor mas pode ter gente abaixo de você principalmente no mercado financeiro que vai ganhar mais do que você porque eles têm um conhecimento e atrai muita gente atrai muita gente e quando você atrai muita gente seu retorno acaba aumentando então foca isso foca naqueles diferenciais que vão fazer você ganhar mais dinheiro na tua carreira show de bola show de bola bom pessoal mas então é isso essa aqui foi a nossa entrevista com o Gustavo Lobo Gustavo deixa aqui pra nós os contatos se alguém quiser entrar em contato contigo eu sei também que tu tem um curso mais focado em tudo isso que a gente conversou a biblioteca do investidor se quiser falar um pouco sobre esse curso e sobre como as pessoas podem te encontrar eu vou deixar contigo agora pra gente dar um tchau e encaminhar pro final do curso aqui da entrevista bom vamos lá o meu e-mail é gustavo arroba gustavolobo ponto com ponto br fica à vontade de mandar sugestão comentário o que quer que seja eu criei a biblioteca do investidor que é o primeiro passo pra você melhorar os seus investimentos a biblioteca surgiu com quatro livros que eu escrevi na verdade são quatro cinco seis são sete só que três ainda não foram editados então eu preciso passar por revisão aquela coisa então começou com quatro livros eu criei depois uma área de membros onde as pessoas entram e pegam esses livros mas eu fui acrescentando outros conteúdos de acordo com o feedback dos próprios membros criei uma série de aulas ao vivo chamadas lives então lá nesse ambiente tem vários assuntos que abordam a área de finanças e investimentos desde a corretora como abre-se conta o risco de estar na corretora aí tem fundos de imobiliário enfim tem bate-papos mais específicos sobre esses temas lá dentro e paralelo eu criei também um grupo para esse pessoal um fórum que acontece umas discussões até interessantes e tal e aonde eu também faço lives e aí eu tiro dúvidas mais pontuais dúvidas de processos que as pessoas estão tendo de escolha de investimento às vezes dou algum palpite e para você conhecer é bibliotecadoinvestidor.com.br www.bibliotecadoinvestidor.com.br ali vai ter tem as informações vai entrar nessa página tem lá quero ser membro e tal aí você vai receber as informações tem tudo descritivo tudo direitinho para você se juntar a biblioteca do investidor que é um prazer e esse projeto da biblioteca é isso é ajudar investidores ajudar as pessoas a investir melhor perder o medo adquirir um conhecimento inicial para daí sim começar a galgar pontos maiores como por exemplo chegar a fazer uma análise de uma ação mais à frente é tão interessante que dentro da própria biblioteca eu cheguei a fazer algumas lives explicando como eu fiz algumas análises de empresas por exemplo Guararapes Guararapes foi uma análise que eu fiz papel que custava 40 reais se eu não me engano ou 37 e tal hoje custa 150 e as pessoas os membros falam sobre isso aí eu fiz uma live então assim é realmente uma biblioteca onde você vai lá fazer um assunto fundo aí vamos lá o que tem de fundo aí tem live tem algumas coisas de ebook então eu criei esse ambiente tenho o maior prazer de ter criado e gosto contribuo diariamente nos fóruns lá e estou sempre fazendo material novo para colocar lá show de bola show de bola bom Gustavo muito obrigado mesmo pela tua participação aqui pessoal vai também lá no site do Gustavo e também no canal no youtube tem vários vídeos bem interessantes e é isso eu fiquei muito feliz de trazer essa entrevista e a gente se vê então na próxima entrevista ou no próximo vídeo até mais Gustavo obrigado Rafael um prazer obrigado pelo convite só complementando eu não falei do site né gustavolovo.com.br ok ok show de bola então até mais pessoal